Olá, vou ajudar-te a instalar a aplicação do Teams no teu telemóvel ou tablet Android. Atenção, tem que ser Android porque o procedimento não é igual para se tiveres um computador ou um portátil ou um iPhone. Clica no Play Store, depois vais aqui à pesquisa e escreves aqui e clicas em pesquisa. Aparece o símbolo aqui, do T, assim, o género do anzolinho, roxo, e clicas em instalar. Portanto, ele agora vai instalar e depois, atenção, que para este programa, tu tens que entrar com a tua conta de aluno do agrupamento. Portanto, o teu professor de certeza que te deu um e-mail e uma password e tu vais entrar com essa conta. Não pode ser com a conta dos teus pais, tem que ser mesmo com a tua conta. Quando acabar de instalar, clicas em abrir e agora é que é o momento em que tu vais, portanto, entrar com o teu e-mail e com a tua password. Portanto, clicas em iniciar sessão, depois clicas com a conta que o teu professor te deu, portanto, que é deste género, é um número, arroba, al.abr.pt. Clicas em iniciar sessão e, portanto, depois pões aqui a palavra passe, que a tua professora também te deu. Clicas agora aqui em seguinte, seguinte, seguinte e, entendido. E, neste momento, estás a entrar no Teams. E, neste momento, estás a entrar no Teams.